Entretanto, não sei se estão a par disto, mas foi uma semana histórica para o prestígio da CP. Foi rodado um filme para adultos de uma grande produtora internacional, passado em parte num vagão da CP. E quando eu groan, ele disse, é por isso que ele propôs. Eu vi o filme, esta não é a parte mais interessante do filme. Mas, mas interessa-nos porque, viram, estamos a melhorar a linha da beira alta, viram? É uma coisa rara de encontrar num tipo de película como este. Estamos a melhorar a linha da beira alta e realmente eu acho que está à boa. Vê se, não sei se repararam, mas o passageiro das barbas é claramente estrangeiro. Porque está a olhar para a senhora, em vez de estar espantado com o anúncio, ele está... E aí, rapaz, esta garra... O quê? O governo está a fazer obras na linha da beira alta? O quê? Nada. Nada. Enfim. Eu vi o filme com atenção. Porque era trabalho. E o filme, digamos, enfim, não surpreende. Como era um comboio da CP, o ator atrasou-se a vida. É... 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 É...